Então vamos lá, o que eu quero aqui é uma label de hora, eu vou até colocar aqui por exemplo, vamos inserir um horário depois o desenvolvedor, o back end, no próximo modo nós vamos fazer isso, ele é quem vai utilizar um timer para atualizar essa hora então quanto a isso não precisem se preocupar, nós vamos ter a hora aqui na parte superior, deixa eu vir aqui então nas propriedades de fonte desta label vamos aqui, eu acho que eu tinha colocado um tamanho de 9, vamos inserir para ela um tamanho 13, pode até ser maior aqui, 15, beleza ok, e aqui então abaixo nós teremos a data, o tamanho está muito pequeno desse elemento, vou inserir ele um pouco maior vamos colocar o seguinte, coloca um tamanho de 12 para ele, isso, coloca esse texto também, maiúsculo, pronto data, dois pontos, aí na frente aqui, ficou muito grande ele vou mudar um pouquinho ele aqui, vamos colocar ele com 11, isso aí eu mantenho mais ou menos essa estrutura para os outros objetos então aqui na frente vai vir a data, ok, vamos supor, também vai ser inserida, pegando a data do sistema e eu quero ela nesse modelo aqui, 13 por exemplo, do 4 de 2019 então nesse modelo, aqui em cima, vou até dar um pouquinho de espaço a mais eu quero um ícone com relógio, então nós vamos utilizar alguns dos ícones posso até descer mais um pouquinho, alguns dos ícones aqui, como objetos, acho que vai ficar interessante para inserir uma imagem, nós só fizemos a partir de botões, nós temos o componente que é o Picture Box então vou arrastar para esse painel a Picture Box, tamanho dessa imagem, vou colocar mais ou menos aqui de 50 por 50 pronto, acho que vai ficar bom né, esse tamanho aqui ela não fica muito exagerada, fica num tamanho legal aí ok e aqui para inserir a imagem, nós vamos ter a opção aqui da Picture então vamos inserir aqui dentro do image, dentro das propriedades dela, recurso local eu tinha colocado aqui um relógio, acho que foi em arquivos imagens uai não me lembro onde que eu coloquei isso, será que foi em ícones mesmo? aqui ó, foi então tá lá, vou utilizar ela mesmo agora, ela não tomou proporção aqui dentro nós vamos ter que utilizar um parâmetro aqui da imagem, né, que faz um Street ele basicamente ajusta a imagem ao componente então nós temos aqui a instrução da imagem e aqui nós temos o Size Mode dela esse Size Mode, ele tem que receber isso aqui, Street Image aí ele vai colocar ela em 100% dentro do componente que você inserir, beleza? vou descer um pouquinho mais aqui o Data acho que aqui tá bom e aqui também tá bom seria essa a estrutura aqui dentro né, antes de finalizar deixa eu fazer o seguinte aqui vamos inserir, né, pode até ser um pouco maior esse texto aqui eu tenho espaço para ele então eu vou aproveitar um pouco mais e aumentar um pouco mais o texto então dentro das configurações aqui da fonte pronto fonte vamos colocar um tamanho de 18 aí, bem destacado para esses aqui não ficar muito pequeno também vamos colocar um tamanho de 13 para eles agora sim ficou um pouco mais chamativo né, eles aqui vamos aqui rodar e ver como que ficou essa primeira etapa eu vou colocar uma linha para fazer um separador ali essa linha pode ser feita até mesmo com uma label né, conforme a sua preferência acho que aqui vai ficar melhor um pouco mais escuro mesmo acho que vai tomar um pouco mais vai chamar um pouco mais a atenção aqui para essa área então eu vou escurecer um pouquinho ela como estava antes aqui eu tenho dentro da opção do menu o back color para ele que está em 170 eu vou voltar para o 150 ok, quanto menor o valor mais escuro ali vai ficar aquela área